Só nesta clínica são atendidos quase 130 pacientes renais crônicos. Três vezes por semana eles passam por sessões de hemodiálise, quando o sangue é filtrado por uma máquina que faz o trabalho do rim. O procedimento retira do corpo os resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e líquidos. Wellington faz hemodiálise há quase 10 anos e está angustiado com a notícia da falta de repasse do dinheiro federal destinado às clínicas que fazem o procedimento na capital. Essa questão de dializar é muito séria e tem que ser seguida rigorosamente. Não pode haver falta. Se a gente, por algum motivo, vier a faltar um dia, está sujeito a ter problema de óbito. Por conta do atraso de mais de 6 milhões que vem do governo federal, o tratamento desses pacientes corre o risco de ser suspenso. A verba chega religiosamente em dia, até o último dia do mês seguinte à competência. A verba de novembro chegou aqui no município em 29 de dezembro e não nos foi repassada ao longo do mês de janeiro. O dinheiro faz parte dos incentivos financeiros aos estabelecimentos de saúde que prestam serviços de forma complementar ao SUS. E é usado no pagamento de sessões de hemodiálise de centenas de pacientes em Goiânia. Nós estamos esforçando com empréstimos bancários para cumprir a nossa responsabilidade, aguardando que a prefeitura cumpra a responsabilidade deles no pague no devido prazo. Em Goiás, 30 clínicas oferecem o tratamento de hemodiálise a mais de 4.300 pacientes renais crônicos. 12 dessas clínicas funcionam aqui na capital, atendendo mais de 2 mil pacientes. Segundo a Sociedade Goiana de Nefrologia, a maior parte delas está com as contas atrasadas e muitas correm até o risco de fechar as portas. As clínicas começam a ter dificuldades de pagar os seus impostos, de ter seus compromissos honrados, cai a qualidade do atendimento, a insatisfação de funcionários em não estar recebendo. Apesar de ser uma clínica satélite, dita como privada, mas enquanto ela depende desse repasse do SUS, fica muito complicado do empresário manter seus compromissos. O Wendel depende da hemodiálise há 5 anos e espera que a situação seja resolvida o mais rápido possível. É uma sobrevivência nossa, né? Esse é um rim que a gente tem pra frutar, que a gente não tem rim mais primitivos e essas máquinas que estão no nosso rim, pra frutar nosso sangue, a impureza do corpo todo, né?